Bem, nós estamos aqui na Praça Freicalisto para começar a nossa caminhada em direção pelas ruas de Eunápolis, chamando a consciência, a população sobre o significado da luta nossa de cidadãos eunapolitanos, de cristãos pela dignidade da vida e contra qualquer tipo de enfermidade, de modo especial essa que tem assolado tantas e tantas pessoas, ceifado tantas e tantas vidas. Nós, juntamente com o SAI CTA, nós, a Igreja Católica, somos a única instituição religiosa que tem uma pastoral, uma pastoral que cuida de pessoas que, pela questão da doença ou de serem soroportivos, querem ficar mais no anonimato. E a nossa pastoral, a pastoral da AIDS, são aquelas pessoas que vão ao encontro dessas pessoas, que cuidam dessas pessoas e que também são agentes de saúde, que no anonimato, naquele trabalho de formiguinha, fazem esse grande ministério de ajudar que essas pessoas tenham consciência da sua dignidade, do seu potencial e da possibilidade também de, com a medicação exata, com o acompanhamento exato, enfrentar essa terrível doença. Mas também positivar aquelas pessoas que querem, que têm condição de viver em dignidade, de condição de vida melhor, ter saúde, mesmo sendo portadora desse vírus HIV. Somos a Igreja de Jesus Cristo, nos reunimos com este povo, somos uma única família, juntos, denominações religiosas, organismos da sociedade, mas caminhamos juntos no combate contra a AIDS, contra a transmissão, defendendo a dignidade da família, principalmente a fidelidade. Nós, como Igreja, defendemos a fidelidade, o compromisso, o estar junto e o caminhar juntos na promoção da vida. O dia mundial de combate contra a AIDS, e essa caminhada tem por finalidade, despertar na sociedade, em especial, nos grupos homens, a necessidade de prevenção da AIDS. E hoje, muitos não acreditam mais que as pessoas vão sentir a AIDS, e essa é uma doença muito grave, e que leva muita indignatura. Então, é muito importante a prevenção dessa doença. A finalidade essencial é se converter na sociedade, a conscientização de prevenção dessa doença, e que traz muita desistência nas suas vidas, além disso, também, descriminalizar as pessoas que hoje vivem com essa doença. Porque, embora seja uma doença culturada, ela não transmite um abraço, um diálogo com a próxima, um apego de mão. Então, a sociedade tem que aprender a compreender as pessoas, e hoje, são portadoras com a AIDS. É um movimento que pretende chamar a atenção da sociedade em geral, para as pessoas que sofrem com a AIDS. A preocupação é buscar a prevenção e o cuidado e a atenção a quem tem AIDS. A AIDS também faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Represento os idosos dentro do Conselho, e essa busca de garantir saúde para os idosos. Sabendo que, com a longevidade, os idosos vão estar, provavelmente, em boa parte deles também, sofrendo discriminações por conta de doenças, e a AIDS também afeta e acontece nessa idade. Então, a preocupação é que, neste evento, nessa caminhada que nós vamos fazer, que eu trouxe meus netos, inclusive, é que a sociedade perceba que a pessoa que tem, que é acometida dessa doença, pode e deve ter uma vida digna e ser respeitado como qualquer... Música